A noite cai Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Da primavera calmaria Tranquilidade, uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal As folhas caem no quintal As folhas caem no quintal Casado caem no quintal As folhas caem noologique As folhas caem no quintal As folhas caem no quintal E é imortal